E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mini pack de armas para GTA San Andreas Esse mini pack aqui é o pack de armas Light Tiger Ele contém 5 armas apenas, é pouco né Mas essas 5 armas estão muito bem texturizadas, muito legais, que são essas armas que vocês já estão vendo aí Começando pela Desert Eagle, quero que vocês vejam Aqui os detalhes da textura, está muito bem feita, a estrutura da arma também é muito boa O pessoal aí do Samp MTA, GTA Online aí, vai gostar desses tipos de armas, que eles montam vários packs Então pode estar utilizando essas armas aqui também para montar os seus packs de armas Temos aqui a Desert Eagle, como vocês podem ver, está muito boa Detalhe, está show de bola com os reflexos Temos aqui a Chrome Gun, que é a Shotgun Olha só, os detalhes dela Está muito boa conforme o reflexo da iluminação Olha aqui a arma por cima, o detalhe Muito bem texturizado, a estrutura 3D está muito boa também Igual a da Snipe aqui Ah, da Snipe não, da Desert Eagle Também tem a outra aqui, que é a escopeta de combate De combate, quer dizer, de combate também Duas escopetas, dois modelos Essa daqui também, a estrutura 3D muito boa A textura também no estilo aqui De camuflagem, né, marrom Olha só que legal, todas com reflexos Está muito boa Olha por cima da arma Olha só que legal Muito boa Temos aqui a M4 Isso também está muito boa Olha só a textura também, padrão A arma aqui em HD, todas as armas As texturas, né Olha por cima da arma, que legal Os detalhes O desenho, o camuflado Muito bom Muito louco aí Vocês que estão procurando Armas para adicionar nos seus packs Uma boa indicação E temos aqui para finalizar a quinta arma A Sniper Também não pode faltar O telescópio dela está muito bom Olha por cima da arma O design dela Também está bacana Os detalhes do metal Olha só que legal A Sniper, o desenho dela Que show de bola E olha a mira da Sniper Muito bom Muito louco, né Beleza, então galera Quem quiser é só baixar aí no meu blog Então, fui!